Olá, é um prazer estar com vocês estranhamente hoje, por quê? Porque hoje é 17 do 7 de 2017 com o chat das 17 horas, no mínimo cabalístico, não é não? Pensa nisso. Eu estou aqui no chat com a Cida, com a Viviane Oliveira, não sei se tem mais gente, já estou com bastantes perguntas, vamos responder a todas. Depois quem não estiver aqui hoje já sabe, entra no meu zap ou então entra no TV Integrativa. Olha, além do chat eu sou tutora de vocês. Vamos lá, eu tenho aqui uma pergunta da Cida. É muito comum casos de envolvimento emocional entre analisando e analisado, mesmo sabendo que foge a ética? Olha, Cida, dentro dos psicanalistas não, talvez mais comum dentro dos psicólogos. Por que razão? Porque normalmente isso acontece por falta de terapia, por falta de análise, porque o analista entra naquilo que nós chamamos de contratransferência. Por isso é que nós temos que fazer análise, fazer atendimento, fazer o estágio e de supervisão clínica, porque na supervisão o nosso analista, o nosso supervisor vai nos... porque não é uma questão ética, é uma questão psicológica. As pessoas que têm neuroses, elas têm ética, mas muitas vezes a neurose faz com que a pessoa vá ferir a ética, porque ela está movida pelas pulsões e as pessoas são humanas, entendeu, Cida? Então, assim, não é uma... claro que foge a ética, mas a ética não dá conta de quem não faz análise. Isso é impossível, entendeu, Cida? Se você não compreendeu, me manda aqui que a gente explica um pouco melhor, tá bem? Certo, Cida? É Maria Aparecida, não é? Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, eu me chamo Fabiana. Professor, eu tenho duas perguntas sobre as fases que Freud falou. Gostaria de saber se uma pessoa pode ficar fixada em mais de uma fase. Sim, as pessoas ficam fixadas nas três fases. Ok? Então, as pessoas ficam fixadas. O que importa é a quantidade de fixação em cada fase. E a outra pergunta é, no caso da mulher ficar fixada na fase fálica, quais as dificuldades na vida? Bom, se a fixação for intensa, ela vai ter um comprometimento com relação ao poder, né? Porque ela quer ter um falo, quer ter poder. Então, ela vai exercer, ela vai tentar exercer mais poder sobre as pessoas. Vai ter uma dificuldade com a sua imagem, né? Porque vai ter que ser sempre jovem, bonita, melhor, que tá ligada ao narcisismo de alguma maneira. Então, vai ter dificuldades na vida, sim. Eu tô vendo que a Ana Paula pergunta assim, gostaria de uma explicação simples sobre o self. O self seria aquilo que pro Freud é o ego, o eu, a percepção de si próprio. É o self, né? Porque depois nós vamos ter a sombra, o arquétipo. Então, o self seria o ego, né? O ego é a expressão da consciência. É isso, Ana Paula, que você tá me perguntando? Agora eu tenho aqui a Amélia, que nos mandou a seguinte pergunta. Então, a regressão não é inconsciente? Vou lembrar de tudo que ocorreu depois de finalizar? Olha, Amélia, eu achei bastante interessante a sua pergunta, porque eu acho que isso é uma dúvida de muitas pessoas que fazem o curso. A regressão não pode ser inconsciente, assim como a hipnose. Porque qual é a valia de uma regressão inconsciente ou de uma hipnose inconsciente? Vai servir pra quê? A função da terapia é trazer as questões do inconsciente para o consciente. E a ferramenta, a regressão, é fazer isso mais rápido. Trazer o que tá no inconsciente para o consciente. Você só faz isso se o paciente estiver consciente do que ele tá fazendo. A regressão inconsciente e a hipnose inconsciente, elas são ótimas pra quem tá no hospital e vai fazer uma cirurgia. Mas pra parte psicológica não serve, viu, Amélia? É sempre com a pessoa em estados de semiconsciência, que é relaxado. O Alan nos pergunta o seguinte, a hipnose não verbal, como a da escola de Charcot, pode excluir a neurose pró-linguagem simbólica? E o psicanalista pode associar a análise para que o paciente também compreenda de forma consciente o processo? Não, Alan. Aqui, assim, primeiro que a hipnose não era totalmente não verbal. A escola de Charcot era uma hipnose verbal. Ele dava comandos para os seus pacientes. E ele pode excluir a neurose pró-simbólica, pró-linguagem simbólica? Não. Em psicanálise, tudo é símbolo e tudo é linguagem. A todo símbolo corresponde a uma linguagem, a toda linguagem corresponde a um símbolo. Isso é o tempo todo em todas as técnicas, com ou sem hipnose. Isso não depende do estado hipnótico. O psicanalista pode associar a análise, mas não é o psicanalista que associa. O psicanalista é o facilitador do analisando fazer as suas associações. Ele é que faz as elaborações e as associações. O psicanalista mostra o caminho, mas não é o psicanalista que faz associação, tá bom, Alan? É a Jéssica. Ela não... Deixa eu tomar uma macuinha, gente. O tempo tá muito quente aqui. Tô vendo uma pergunta da Priscila. Como integrar a psicanálise e a espiritualidade? Olha, primeiro precisa ter um conceito de espiritualidade. O conceito de psicanálise você já tem. Agora, o conceito de espiritualidade para a SBPI não é o conceito, primeiro, nem de religião, nem de dogma. Espiritualidade passa por um processo que é ensinado no curso de regressão. O que é evolução e o que nos torna evoluídos espiritualmente? É abdicar dos laços de família, os laços de sangue, ou seja, eu tenho que amar o meu filho igualzinho aos filhos de todas as pessoas no planeta. Isso, para nós, é espiritualidade, capacidade de amor, capacidade de amar incondicionalmente. Então, esse é o nosso conceito. Claro que, claro está, qualquer pessoa poderá ter um conceito particular, mas o conceito da SBPI é um conceito que passa por uma produção de fatos humanos. De fatos, nós não entendemos espiritualidade como algo que se faz uma oração, também não estamos excluindo isso, mas para nós isso é religião, não é espiritualidade. Espiritualidade, para nós, passa pela capacidade de nos tornarmos absolutamente amorosos incondicionalmente para com todas as pessoas. A psicanálise busca isso, a regressão, então já está integrada. Integrada, fazer análise, tornar-se uma pessoa melhor, consigo mesmo primeiro e, consequentemente, a partir do momento em que eu consigo gostar de mim, eu consigo gostar dos outros. Então, este é um conceito de espiritualidade e psicanálise integrativa. Entenda bem, eu não posso falar em nome da psicanálise da qual eu não congrego. Se eu criei a psicanálise integrativa, eu preciso falar dela. Eu falo em nome da psicanálise integrativa, eu não falo em nome de nenhuma outra psicanálise, tá bom? Muito bem, a Jéssica me pergunta aqui, o ego possui o mesmo conceito de consciência? Para a psicanálise freudiana, que é o que nós estamos estudando aqui hoje no curso, o Freud vai dizer que o ego é a expressão da consciência. Então, o ego, para o Freud, é uma coisa e para o Jung é outra. Para o Jung, nós temos o conceito de self. O Breno fez uma pergunta, qual é a diferença entre lapso, xiste, ato falho? O lapso freudiano e o xiste são a mesma coisa? Não. Tanto o lapso, quanto o xiste, quanto o ato falho, é a descarga pulsional do impulso agressivo e sexual que não tem uma defesa bem feita e que escapam por formas derivadas. Ou seja, por exemplo, o lapso, eu cometi um lapso, então um lapso de memória, eu me esqueci do nome de uma pessoa, né? Que eu não consigo lembrar porque o meu inconsciente não quer lembrar. Então, eu não faço a descarga porque não me lembro. Xiste, xiste é uma forma de descarregar, por exemplo, brincando, dando muita risada, sendo irônico, sendo cínico. Então, é uma outra forma de descarga da pulsão. E o ato falho é quando, por exemplo, eu troco os nomes, eu não esqueço, mas eu troco. Então, o meu marido se chama João e eu chamo ele de Joaquim. Isso é um ato falho, porque na verdade o Joaquim podia ser meu irmão que eu estava pensando. E também é uma descarga pulsional, tá bom, Breno? Então, são coisas diferentes. Ana, podemos considerar que as técnicas de relaxamento são uma hipnose? Não. A hipnose, ela pressupõe do quê? Ah, não. São alterações de consciência que são medidas por frequências e que podem ser medidas pelo eletroencefalograma. Então, é o cérebro que está produzindo uma mudança de consciência. Ou seja, você vai do estado de alerta até o estado de sono. O relaxamento, necessariamente, não precisa de hipnose. Eu posso estar em pé, fazendo ginástica e relaxada. Ok? Então, não. São duas coisas absolutamente corretas. Parece que o Breno entendeu. Obrigada, Breno. Tá certo, Ana? São coisas diferentes, tá, querida? Técnicas de relaxamento, nós podemos usá-las. Na hipnose, há um relaxamento, mas não precisa um do outro. E a Milena nos pergunta, por que que às vezes ela encontra inconsciente e subconsciente no texto? Eu não sei que texto você encontrou subconsciente, porque Freud nunca usou isso. Então, me passa, por favor, aonde você achou subconsciente, em qual texto, Milena? Pra eu poder te explicar. Porque subconsciente é uma palavra da parapsicologia. A psicanálise nunca usou subconsciente. A psicanálise usa consciente, pré-consciente e inconsciente. Sub, eu não sei. Ok? Eu vou passar pra vocês aqui o meu WhatsApp 011. Por que? 9, 5, 7, 9, 8, 4, 6, 8, 6. Por que razão? Porque tem várias pessoas que me perguntaram como é que elas fazem análise. Então, eu posso ajudar vocês. E elas também me perguntaram desconto pra vir no Congresso de Regressão e Hipnose, dia 29 e 30 de julho. Então, precisa falar comigo. A Ana Paula me diz assim, em que fase do curso estaremos liberados para o início do estágio? Ana Paula, na medida em que você faz análise, a partir do segundo ano, e de você estar com o seu analista, que lhe dá um alvará. O que que significa, Ana Paula? Não é que lhe dá um alvará. O seu analista, ele sabe que você, vamos supor que você está passando por um momento depressivo, por alguma razão no momento do estágio. Talvez ele peça pra você esperar um mês ou dois até você estar melhor. Ok? Ou talvez um mês antes você já esteja pronta. Em vez de 12 meses, talvez 11 meses. Ele diga, não, você está pronta porque eu estou vendo aqui que você está liberada. Então, em princípio, 12 meses. Mas depende muito do seu analista. Porque o seu analista, ele vai escrever, ele vai dar um atestado que libera você para o estágio. Porque ele é responsável exatamente pela aquela pergunta que a Cida fez lá em cima. Pela sua condição ética e de conhecimento de trabalho. É o seu analista, é o seu supervisor. E ele tem a obrigação de responder pelo seu bom desempenho, porque ele vai te supervisionar. Se você errar em alguma coisa, se você tiver algum problema, Ana Paula, é o analista supervisor que vai se responsabilizar por isso. Então, não só a terapia, não sei se você faz, com quem você faz. Ele tem que te dar uma carta de liberação para o estágio. E aí, durante o estágio, ele vai supervisionar todos os casos que você atende até que você termine o estágio. Às vezes, a gente, no início de carreira, que a gente começa a atender, termina o estágio, termina o curso. Suponhamos, você termina o curso, começa a atender pago. Você continua com o seu supervisor, ok? A Viviane Oliveira nos pergunta se nós ajudamos a encontrar estágio na localidade. Sim, normalmente a gente indica ONGs, igrejas, centro espírita, local em que as pessoas não têm como pagar e sempre aceitam de boa vontade o estagiário. Mas você tem que receber um kit estágio, entendeu Viviane? Você tem que passar tudo isso para mim, eu passo para você e você tem que estar em análise, um analista da SBPI de preferência, porque um analista, sempre falo porque um analista da SBPI. Porque o analista da SBPI, quando supervisionar você, vai te ajudar a integrar Freud, Jung, Reich, Lacan, esses autores, né? E vai, inclusive, te ajudar a integrar, se você tiver o curso de hipnose de regressão. Então, teremos aulas com direcionamento para o atendimento e análise, sim, mas veja bem, nós não vamos analisar ninguém aqui ao vivo, porque isso não dá, isso nem seria ético. Mas vocês vão ter as aulas de técnicas de atendimento, é um direcionamento. Mas veja bem, o seu analista é que vai tomar conta disso, por isso é que eu bato tanto na tecla, a importância do seu analista, tá bem? Mas estou gostando aqui que vocês estão conversando bastante, o negócio está ficando bom. Vai ver que é o dia 17 do mês 7 de 2017, que é hoje, hein, gente? Gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta, a Cida, a Viviane, a Ana Paula, o Brena, a Priscila. Nós temos ainda uns 3 minutos antes de encerrarmos. Para fazer análise, podemos começar a partir do segundo mês de curso? Vocês podem começar até antes do curso. A análise é fundamental, eu já mandei o meu WhatsApp aí, para vocês me dizerem se vocês precisam de uma terapia online, como é que se procede nesse aspecto, para eu ajudar vocês a buscarem um terapeuta. Eu, o suporte, todo o staff da SBPI está à disposição dos alunos presenciais e online, para que eles possam todos serem ajudados, não só, olha, no seu estágio, na sua análise, como também na orientação da monografia. Vocês que vão fazer monografia e precisam de orientador, nós, eu, oriento em monografias, ok? É só vocês me perguntarem no WhatsApp como isso é feito. Como orientar, porque às vezes a pessoa não sabe fazer uma monografia em psicanálise, já fez até em outras coisas, mas tem dificuldade em como se orientar na manufatura da monografia. Então, a orientação nós também fazemos. O que eu vou deixar aqui para vocês, 29 e 30 de julho, nós temos o primeiro congresso de regressão e hipnose, com grandes descontos para os alunos IAD, tá? É só vocês me mandarem um zap no 011 957984686, eu passo para vocês o local, eu passo para vocês a programação e o valor. Tudo bem, gente? Então, olha, foi um prazer estar com vocês aqui, vou me despedindo, até segunda-feira que vem, tá bem? Beijos!